Estarem presentes no Mundial, mas com a missão de vencerem no dia-a-dia. Já foram estelos do Campeonato Nacional de Futebol, agora jogam no Inatel, como Amadores. Afonso Martins, Vendor e Lucas são as referências do Pastelero, clube da cidade do Porto, que esteve para acabar, mas que um grupo de amigos recuperou. O mentor do projeto é jornalista e o diretor desportivo, um antigo campeão de boxe. Aqui não apontamos de ver, nos damos as mãos, nos esqueçam disso. Primeira coisa fundamental, segundo, não há culpas nem desculpas, ok? Afonso Martins foi campeão pelo Sporting, decidiu parar em 2003 no Moreirense. Aos 40 anos é empresário de jogadores. Por Alvalade passou também Vendor, o brasileiro que se destacou nos anos em que esteve no Braga, onde voltou agora para ser treinadora de Juntos Júniors. A estes dois antigos craques, juntou-se Lucas, que terminou a carreira em 2008 no Estrela Vermelha da Sérvia, devido a problemas de coração. Eles são os três mosqueteiros do Pastelera, clube da cidade do Porto que estava a um pequeno passo de acabar e renasce assim através da vontade e um grupo de amigos para competir na Liga do Inatel. É diferente, é diferente. Às vezes eu até penso que regresso para trás quando era miúdo, quando jogo no pelado, quando jogava no pelado, isso tudo. E então às vezes... Isso acaba por ser bom, não é? Isso é muito bom. Aí é que era mesmo o futebol. No começo eu pensei que era jogar com os amigos todos os domingos e tal, e em princípio eu abordei dessa forma. Depois, quando eu já estava cá, que eu fui sentir um pouco da seriedade do projeto que eles tinham. E depois, com o tempo, eu fui abraçando, conhecendo melhor a Malta, e temos cá um grupo bastante porreiro, e sempre é bom os domingos conviver e sentir o cheiro do balneário novamente. Tem sido com agrado também que volto a um balneário, e com este espírito todo, onde temos um grupo fantástico e jogadores com qualidade. Rémulo Marques é jornalista da televisão Al Jazeera e também o mentor deste projeto. O antigo campeão mundial de boxe, TWBA e referência nacional da modalidade, Nuno Cruz, é o diretor desportivo. Eles estão na fase descendente da carreira, ou já tinham até acabado a carreira, mas aquele bichinho de jogar à bola está lá sempre. E então sentem uma falta tremenda do balneário, até porque temos, por exemplo, o caso do Vendor, continua ligado ao futebol, como treinador, só que sente falta do balneário. Se calhar não querem encarar um profissionalismo, um ter de treinar, uma obrigação, mas querem jogar à bola e através de amigos a coisa vai ser... Nesta realidade tão diferente, Afonso Martins e Vendor acompanham de perto a luta do Sporting e o sonho do título. Eles também já passaram por isso. É natural que o Sport esteja lá em cima, mas vão começar a chegar aqueles jogos mais decisivos e vai chegar aquele momento também que é importante um pouco de experiência na equipa e coloca um sangue novo, que alguns jogadores podem cair de produção e eu acho que... E aí acha que o Benfica e o Porto estarão à frente? Tem um plantel mais alongado. O meu medo é o Porto, não é o Benfica, porque o Porto nunca falha nestes momentos. E neste momento o Porto está a falhar um bocado. Ou se lembra-se na altura quando o Boa Vista foi campeão nacional, o Porto falhou naquela altura e o Boa Vista foi campeão. É por isso que eu digo que o Sporting é capaz de ser campeão. O Pasteleira neste momento está no segundo lugar da Liga do Inatel, mas quer dar o salto para os campeonatos nacionais. A pensar nisso, a direção já tem mais craques em final de carreira, debaixo de olho. As ambições do Pasteleira, um clube histórico da cidade do Porto.